É, Thaís, e bacana também conhecer um pouco da história das próprias pessoas aí, né? Esse casal tão bonito que tá com amor pela Praiana e também amor entre eles, né? Que formam o casal. Mas, Cris, e olha só, a gente tá vendo ali o Messi de bateria, né? Que tem um papel importantíssimo. Mas ele tem também pessoas que lhe auxiliam na condução da bateria. Como é que funciona isso? É, porque assim, ó, o que acontece? É um espaço muito, muito longo, né? São muitas pessoas e fica muito difícil dele conseguir, que todos os ritmistas tenham a visualização dele. Então, essas pessoas que trabalham junto com ele, que ficam no meio da bateria, já sabem de tudo que vai acontecer. E já ficam cuidando ele ali na frente e ficam auxiliando os ritmistas que ficam mais atrás. E também se preparando pra quem sabe um dia ser um mestre de bateria. Com certeza, até porque normalmente quando eles já estão ali são pessoas experientes e que já conhecem o trabalho e que já desfilam há bastante tempo dentro dessa questão de bateria, né? E aí a gente vê a imagem dos integrantes da Praiana nas alas, nas diversas alas da escola na avenida. E aqui da cabine também a gente já consegue visualizar o que a gente falava anteriormente, eu digo o presidente Humberto, que vem junto ali, muito feliz, muito contente com o desfile da escola. Ele tava aqui junto com o terceiro casal de mestral e porta-bandeira e agora vem acompanhando ali as alas. Muito faceiro, Humberto. E esse último carro da escola, ele fala justamente do projeto, né? Verde que te quero, rosa. Que é esse projeto da Praiana. Pode ver que já vem uma bem pequenininha ali faceira de estandarte que veio bem na frente. Já trazendo essa tradição do Rio Grande do Sul, colocaram a porta-estandarte bem na frente, graças a Deus. E vem os casais de mestral e porta-bandeira ali atrás. É muito legal ver, porque a grande maioria deles começaram bem pequenininho lá e agora vem representando esse projeto dentro do carro. E é uma forma que a própria Praiana tem, né? De estar ressaltando as pessoas, essas crianças, esses adolescentes que estão aprendendo a dança dentro da própria escola. Sérgio, a escola já tá muito... várias alas já estão na dispersão e agora a escola se prepara pra entrar na última parte do desfile aqui na Avenida. Como é que você tá vendo a Praiana? Eu tô vendo a Praiana com a cara da Praiana. Com o jeito de ser Praiana. Porque o praianense tem isso. Ele tem um jeito próprio. Isso é como o bambista. Tu olha pra cara da 15, sabe? Tá aqui uma bambista. Tu olha pra cara da Unílio e diz, tá aqui uma bambista. E a Praiana também tem isso. A Praiana tem esse jeito de ser praiana. A gente olhar a Praiana aqui na Avenida dá o orgulho de amar o carnaval. Eu tô vendo a Praiana que eu sempre quis ver. Alegre, vibrante e o Robinho na concentração já dizia. O samba vai vir em cima. O samba vai vir grudado. O samba não tem respiração. Só tem transpiração. Isto é o jeito de ser praiana. Tu sabe, Sérgio, eu vou confessar uma coisa aqui. Lá em 1982, quando eu participei da minha primeira cobertura de carnaval, eu ainda trabalhava na TV Guaíba, na área técnica da TV Guaíba. A primeira escola que eu me apaixonei foi a Praiana. Mas como o meu coração é muito volúvel, depois eu já virei bamba, já virei imperador, já virei restinga. Enfim, acho que eu tô com o coração aberto aí pra todos. Agora vamos lá na dispersão com a Thaís Valdácio. Thaís, e o teu coração, o que que tá batendo? Newton, ui, é muita pluma, muita lantejola, muita criança bonita. Eu tô aqui com mais um casal, mostrando aí todo o samba no pé na avenida, que é a Laís e também o João Carlos. Laís, qual é o teu trabalho na avenida pra empolgar esse povo? Ah, é de bailar, aceitando o símbolo maior, deixando ele sempre desfraudado, com muita graça e leveza pra todos os foliões. Ah, certo. Quanto tempo antes, João Carlos, vocês ensaiam, cuidam da fantasia, das alegorias, pra poder mostrar um trabalho bonito aqui e quem sabe, hein? Subir aí pro grupo especial. Boa noite a todos. Essa é a nossa intenção, voltar, como diz o samba, tomar o lugar especial. Esse preparo, ele acontece um ano antes do carnaval, com muito ensaio, nós dançamos juntos há 21 anos, então é uma parceria de cumplicidade, de respeito, que aí facilita o nosso desempenho, com certeza, perante ao júri e ao público, e chamando sempre a atenção pro símbolo maior, que é o nosso pavilhão da Praiana. Tá certo, parabéns e sucesso pra vocês. E a gente vai terminar com vocês mostrando a bandeira da escola e torcendo. 15, eles passaram bonito na Avenida? Muito lindos, mostrando toda a técnica que um casal de Mestre Saino e Porta Bandeira tem que ter. Ela passou aqui, porque nós temos a segunda cabine de jurados bem aqui do nosso lado. Evoluiu muito, muito giro, girando pros dois lados, ele fazendo o cortejo. Está de parabéns o casal da Academia de Samba Praiana. E a Academia de Samba Praiana se prepara para encerrar o seu desfele aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. A gente vê aí o último carro, né, que tá passando agora, bem aqui no meio da Avenida, na frente do estúdio da TVE. Agora a gente vê a tradicional ala, né, dos integrantes da escola. A ala de convidados. A Academia de Samba Praiana desde 1960 aí. Abrilhantando o Carnaval de Porto Alegre. Sérgio? Digno, essa é a palavra que eu consigo nesse momento expressar. Digno o desfile da Praiana. Uma escola que tem raiz, que tem história, que tem tradição e que soube se recuperar ao longo do ano, do parque que ocorreu ano passado e que vem fazendo um carnaval brilhante. Você falou também de uma outra situação que aconteceu com a Praiana e também com o Imperadores do Samba, que é a construção lá, a reforma daquela área do Berahiu e a quadra dessas duas escolas, as quadras dessas duas escolas ficam exatamente ali naquele espaço. Isso de alguma forma também prejudicou essa preparação do carnaval? Sim, não tem nem dúvida, porque essas escolas ficaram sem bordelô, ficaram sem comercialização. Eu tive no último ensaio dos Imperadores do Samba, tinha um espaço para 300 pessoas e ainda chovia durante a noite. Então a Praiana e os Imperadores foram afetados a partir do momento que as suas quadras foram literalmente liquidadas. Isso é uma situação que preocupa, porque a Copa do Mundo está aí e terminada a Copa do Mundo, não se sabe quando essa obra acontecerá. Hoje, a Academia de Samba Praiana e os Imperadores do Samba foram afetados, sim. Isto é uma preocupação que se tem, porque esse carnaval, por exemplo, para essas escolas já terminou, mas temos que começar e já pensar para o ano que vem. Em que situação ficará a quadra dos Imperadores e a quadra da Praiana a partir de agora? A gente está vendo aí a alegoria, a última alegoria da Academia de Samba Praiana, que é essa homenagem ao projeto de formação de novos destaques mirins da escola, né, Kisi? É, e eu estou vendo ali também que tem muitas crianças ali do Arial da Baronesa, que elas fazem parte desse projeto infantil da Praiana, né? E vem representando também toda a força de samba que a gente tem ali naquela região do Arial da Baronesa, né? É o da Baronesa, desculpa, porque é o reduto do carnaval, né? É ali dentro da cidade que surge o samba, ali morava Lupicínio Rodrigues, ali é a história do carnaval. Kisi, para você, a Academia de Samba Praiana está terminando o seu desfile, como é que você viu essa apresentação do enredo aqui na avenida? Assim, ó, se a proposta da Praiana era voltar para o grupo especial, a gente já sabe que uma das postulantes, uma das candidatas fortes é a Praiana, das escolas que passaram até agora, na minha opinião, ela é a mais forte candidata. Visualmente, assim, pelo que a gente está vendo por aqui, não tem grandes erros. Veio com o Robinho trazendo muito tranquilo o samba, o mestre Estevam dispensa qualquer comentário, um casal de mensal e porta-bandeira muito qualificado, a Laura que já tem a cara da Praiana, que é a porta-estandarte, as alegorias muito bem acabadas, a iluminação das alegorias muito bonitas, ela veio trazendo o seu tradicional verde-rosa, as fantasias também muito qualificadas. A, por enquanto, na minha opinião, é a grande candidata a subir, a voltar, na verdade, para o grupo especial. E você também pode participar da nossa cobertura, mandando o seu comentário, a sua pergunta, o seu alô para a gente, através das nossas redes sociais, pode entrar lá, na nossa página www.tv.com.br e mandar uma mensagem para nós, lá na nossa página também, há um link onde você pode acompanhar a nossa cobertura também ao vivo, todas essas imagens transmitidas em alta definição, você pode acessar através do nosso site da TVE, tem também a nossa hashtag, que é CarnavalTVE, e através do facebook.com.br, TVE Pública RS, você também pode mandar o seu comentário para nós. Como fez o Tiago, ele está lembrando que o Carnaval de Uruguaiana, que é tradicionalíssimo, né, lá na fronteira, acontece de 20 a 22 de março de 2014 agora, e é um Carnaval que está bombando há muitos anos, né, e fazendo muito bonito lá em Uruguaiana. Exatamente, o Carnaval de Uruguaiana, ele teve o azar e a sorte de ter uma dificuldade, lá próximo do ano de 2005, do qual eles tiveram que fazer a alteração da data do Carnaval. E isso acabou fazendo com que migrassem várias pessoas do Carnaval do Brasil inteiro, aqui do Carnaval de Porto Alegre, como do Carnaval do Rio de Janeiro, e acabou fazendo com que pessoas até daqui e do interior do estado fossem participar do Carnaval de Uruguaiana. E agora, na verdade, ele se tornou muito tradicional, um dos carnavais mais conhecidos do estado, né, vem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, saem muitas excursões para cá, e o Carnaval de Uruguaiana, ele já é uma tradição da Secretaria de Turismo lá de Uruguaiana, né, porque os hotéis e a cidade fica toda em volta do Carnaval que acontece lá. E o Tiago está fazendo um pedido aí para a TVE fazer a cobertura, a transmissão lá do Carnaval de Uruguaiana, está feito o pedido, Tiago, anotado, vamos pensar, vamos ver o que acontece. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais Carnaval aqui, ao vivo, direto do Porto Seco. É um instante só, fique com a gente.